Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos! Acesse terminaldeinformação.com.br assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bem, jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, no vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a função fsDateConv, que basicamente ela faz a conversão de uma data para uma máscara que você informa. Então, como que é o funcionamento aqui? Basicamente, eu tenho uma data de referência, então aqui estou pegando a data atual, que é dia 11 de maio de 2023, e aí eu passo para ela qual que é o tipo de máscara que eu quero esse resultado. Então, por exemplo, ele recebe aqui dois parâmetros, a data, então estou passando a data de referência, e aqui eu quero que ele retorne uma string para mim no formato dia, mês e ano. Aqui mês, dia e ano, e aqui ano, mês e dia. Aí ele vai pegar, vai transformar esse resultado, e aqui nós vamos jogar para essa variável cemensagem. Então, vamos testar aqui, aqui então, 11 de maio de 2023, maio dia 11 de 2023, 2023, maio dia 11. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.